Não se esqueça! A gente chama de risco O que é risco? O que é risco? O que é risco? O que é risco? Você tava na época? Você tava na época? É risco É risco É risco É risco É risco Uma caretinha Caraca do zero Vire aí! Rodrigão Com quantos anos, Rodrigão? 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 13 14 15 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 Peraí, peraí que chegou Lá vem o elemento Melo, não faz nada que a molecada não usa Melo, fica quieto Melo, não faz nada que a gente não vai ver Melo, não faz nada que a gente não vai ver O que é isso? 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 O que é isso?